E agora que as férias já chegaram, a meninada moçada precisa estar sempre assim elegante, vestindo uma roupitinha por cada dia, que na intercúleo é uma excelente pedida. E olha, o Betão aqui, deu a louca, eu já tô te chamando de Betão, tô indo. O Beto tá me falando, olha, Júnior, eu quero queimar, eu quero vender, eu tô realmente abaixando. E tem que abaixar mesmo, porque você vê, no Brasil, ainda bem que a inflação tá cada vez menor, né? Então a gente tem mesmo que abaixar o preço pra você poder vender e pra você poder comprar bem, é isso? Então vamos lá, vamos detonar, hein, Beto? Eu quero umas coisas bem baratinhas. Ele já separou aqui pra nós umas camisetas nota 10. Antes de mostrar as camisetas, dá uma olhada nesses vestidinhos, olha que graça. Vestidinhos, em qualquer modelinho, eu vou liquidar, R$19,90. R$19,90, tem várias cores, deixa eu pegar uma aqui, ó, diferente. Esse azul, puxa aqui pra mim, Beto. Repita o preço. R$19,90. R$19,90, esses aqui também o mesmo preço? Sim, R$39,00 pra R$19,00. Pera aí, vou fazer uma coisa com você, vou abaixar mais um pouquinho, R$19,00. Só um pouquinho, R$19,00, R$19,00, ele concordou, hoje eu vou pichinchar tudo, hein? Vamos começar o ano pichinchando pra detonar. Camisetinha, camisetinha gringa. Quanto? R$9,90. R$9,90, é gringa essa? Olha só, várias cores, olha essa amarela, R$9,90. Vem comprar aqui, ó. Vem comprar aqui, ó. Vem comprar aqui, ó. O Beto tem pra você. Outra banana, ó, banana republica, essa aqui, essa outra. Essa é a última da Gap que saiu. Várias estampas, aqui na Intercúleo, olha, acima de R$50,00, tá dividindo pra você? Como? Daqui a 30 dias o chequinho? Daqui a 30. Direto. Olha a variedade que tem aqui, olha, de blusinhas. Camisetas e blusinhas de calda. Muitas tem aqui, né? Joga com uma calça jeans, uma... Blusinhas vão fazer R$9,90. R$9,90, qualquer uma delas. O mesmo preço aonde? Aqui na Polo? Na Polo também, vamos fazer uma unidade. R$9,90? R$9,90 por R$9,90. R$9,90, mostra aí pro pessoal ter uma ideia das cores. R$9,90 da Gap, R$9,90. R$9,90. É uma malha gostosa agora pro verão, viu? Jânia, e camisa também, vamos liquidar, R$9,90. R$9,90 a camisa? Vamos, vamos, vamos. Vamos fazer R$9,00 esta? Pode, R$9,00, olha aí, escrito Gap aqui, tem assim, xadrezinha, R$9,00 então. Vou pichinchar mais aonde aqui, tem mais camisetinha aqui. Blusinha, blusinha e camisetinha. Vem cá, blusinha e camisetinha. Olha esta aqui, que gracinha, toda ventilada, ó, tem uns furítios aqui pra você agora no calor, vou ficar bem à vontade, quanto é esta? Vamos fazer R$9,90. R$9,00 então, vou baixar? Não, não vou poder baixar. Essa não dá? Não, foi o seguinte, R$9,90, duas por R$15,00. R$9,90, duas por R$15,00? Tá ok, R$9,90, duas por R$15,00. Cinco camisetas infantis por R$20,00. É, inclui também na estrada. E olha, realmente tem muita variedade, tem que aproveitar. Camisetinha gringa. É, liquidação de verão, de férias aqui na Intercooler, promoção até domingo, dia 12, de segunda a sexta, das 8h às 7h, sábado das 8h30 até 5h30, domingo das 9h até 5h da tarde. Isso aí, isso aí. Rua Gandavo, 258 na Vila Clementino, telefone Beto. 549-946, próximo ao metrô Vila Mariana ou Sena Manureira. Intercooler. Vem com o super barato.